São 320 colções doados, destes 90 para a creche comunitária do bairro Pedregal. As doações foram realizadas ao fundo da criança de ajuda a creches filantrópicas, por funcionários de um banco na capital. Não é o banco que está doando, são os voluntários. E todo ano a gente participa desse projeto, e é um projeto onde escolhe quem necessita mais. E esse ano nós escolhemos essa creche, que são várias creches que estão reunidas e que estavam necessitando realmente da doação. Somente nessa creche são 90 crianças beneficiadas, com um total de R$ 23 mil doados pelos funcionários do banco, que terão benefícios no momento da declaração do Imposto de Renda 2009. Esse ano de 2009 o Fundo Criança de Cuiabá arrecadou mais de R$ 1,5 milhão de recursos. Ainda é muito pouco, porque nós temos aí uma estimativa que só em Cuiabá, em torno de Mato Grosso, em torno de R$ 27 milhões, que pode ser feito desse tipo de ação fiscal. E as vantagens é que a pessoa vai poder realmente saber onde foi investido. Então aquelas pessoas que quiserem começar a fazer, já a partir desse ano agora, a partir de agora, ele vai depositando um pouquinho por mês na conta do fundo. E no final do ano, na hora que ele for declarar, no início do ano subsequente, ele vai ter todas as deduções. Os valores doados ao fundo vêm aumentando gradativamente desde 2006. Naquele ano foram R$ 85 mil. R$ 2007, R$ 480 mil. Em 2008, os valores passaram de R$ 1 milhão. E no ano passado, quase R$ 1 milhão e meio de reais. Na elaboração do projeto, esteve esta socióloga, que acompanhou de perto a necessidade das crianças do Pedregal, dependentes da creche. Eu visitei as creches e percebi que eles estavam muito carentes nessa área de colchões, que estavam muito precárias. Então eu resolvi voluntariamente fazer esse projeto, porque eu acredito no voluntariado. Acredito que todo mundo deveria doar uma parcela do seu conhecimento, do seu tempo. Só assim nós poderíamos mudar a sociedade que nós estamos, melhorar, para que as crianças também tenham uma oportunidade melhor na vida. Pessoas físicas podem realizar as doações até 31 de dezembro deste ano, se quiserem obter a dedução fiscal em abril de 2011, quando dá a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física.